O governo brasileiro dá as boas-vindas aos brasileiros e estrangeiros resgatados, que agora se aproximam do pouso em nossa capital. É motivo de orgulho para a Força Aérea Brasileira, as asas que protegem o país, concluir esta missão, trazendo todos em segurança para a nação que os acolhe. Que os novos dias sejam de paz, tranquilidade e esperança na pátria amada Brasil. Obrigado.